Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta, na soca de igual não tem Que depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Pai de tu, mal um mês com carim e de mim Se fode, fode bem Fog de bem se fog, fog de bem vende toma mais comparar o medir Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota deve pensar na sua cadeira Não tem